Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Daily Vlog do 4 Coisas, Keeping Up with the Peixotos, onde você fica logo pela manhã ou no iniciozinho da tarde, por dentro do que está acontecendo no mundo do entretenimento e da cultura pop. Sempre um assunto aqui pra gente conversar todo dia aqui no Daily Vlog, por isso que é daily, que é todo dia. Ontem teve a live do Carlinhos Brother, tanta gente cobrando a volta do Carlinhos Brother, onde estava o Carlinhos Brother? Ele estava infelizmente preso em quarentena, mas agora o Carlinhos Brother apareceu fazendo um gameplay de Mortal Kombat 11, foi muito legal ver o Carlinhos Brother jogando com os inscritos do canal. Muito, muito bom, eu não sei como o Carlinhos Brother conseguiu ficar quase 1h15 falando sem parar, é inacreditável como ele consegue falar de improviso sem roteiro. Bom, vamos falar hoje de... vamos falar um pouquinho de Marvel, né? A gente está falando de DC todo dia, tem umas 3 semanas que só fala de DC nesse canal. Vamos falar um pouquinho de Marvel porque o James Mangold, assim como o Zack Snyder, ele também fez Watch Parties, ele também assistiu filmes junto com os fãs, que a gente fazia antes aqui no canal, não sei se vocês lembram. Agora os diretores estão copiando uma ideia, mas eles não colocam um reloginho, você já percebeu? Você tem que ficar ouvindo o cara falar para tentar deduzir o que parte que ele está no filme, então tem que esperar ele falar. Esses caras estão começando ainda. E o James Mangold, ele dirigiu tanto o Wolverine Imortal quanto o Logan. e ele mostrou algumas cenas de teste de Logan, mostrando a primeira cena atuada, assim, estrelada por um dublê, o dublê do Rick Jackman, fazendo toda a cena, bem interessante rever com outro ator, é meio esquisito, mas é legal ver como é que eles fazem os estudos, os ensaios para poder filmar de verdade. E também ele fez alguns comentários sobre o Logan. Um deles foi que no início do filme apareceria a morte dos X-Men, o assassinato dos X-Men e tal. Ia ser uma cena bem trágica no início para te mostrar mesmo que acabou a brincadeira. E ele decidiu não ir para frente, não chegou nem a filmar, porque ele disse o seguinte, que isso ia mudar muito a atenção do filme, não é um filme sobre X-Men, é um filme sobre Logan, e ele tem que ficar focado no personagem Logan. E aí ele decidiu não fazer o início com a morte dos X-Men. E aí essa discussão sobre o que fazer e o que não fazer levantou uma dúvida, alguém aqui mandou um tweet para ele, perguntando sobre a roupa, a máscara do Wolverine. Desde o início dos X-Men, do X-Men 1 ainda, com o Bryan Singer, há uma piada onde o Wolverine tem aquela roupa de couro preta, e aí ele acha desconfortável, e o Ciclope pergunta para ele, o que você queria? Um colante amarelo? Então desde o início já havia um desconforto e uma recusa de assumir os uniformes multicoloridos dos X-Men. Isso aí pode ser explicado porque fazer filme de super-heróis da virada do século não era essa moleza que é hoje, onde as pessoas já testaram, já viram que dá certo, fazer um pouco mais de concessões às cores dos quadrinhos. Todo mundo só vestia preto. Era o uniforme do super-herói, versão cinema, era sempre couro preto. E o Bryan Singer, que ele gosta, né? Kink. E aí ele botou todos os X-Men em couro preto pra ficar mais sério, porque tinha que ficar sério, não podia ser filme de história em quadrinhos. Senão ia virar, sei lá, o Capitão América, sabe, dos anos 90, que é idêntico ao original e... É horrível. Ou então o Quarteto Fantástico, que é idêntico ao original, mas blá. Então pra fazer um filme sério sobre o personagem de história em quadrinhos, teria que todo mundo vestir preto. E foi assim que o Bryan Singer topou fazer em primeiro lugar. Ele nem ia dirigir X-Men. Ele achava filme de super-herói uma bobagem. Nunca ia dar certo. Sempre teria prejuízo, como esses que eu citei. E ele só foi convencido a fazer o X-Men porque, se não me engano, foi o Kevin Fugge que conversou com ele e convenceu. O Kevin Fugge tem dois méritos nesse filme. Ele é produtor. O Kevin Fugge é produtor de um monte de coisa. dos Homem-Aranha. O cara tava por dentro já há muito tempo. E aí ele conversa com o Bryan Singer e fala assim Não, cara. Esse filme é um filme de ficção científica. Fala de genética. Fala de... 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 De intolerância. São temas muito atuais. Martin Luther King, Malcolm X e tal. Aí o Bryan Singer começou a pensar. Falar assim, pô, então... Vou vender esse filme como um filme de ficção científica. E se você pegar... Entrevistas dele na época, você vai ver ele falando em todas as entrevistas. Não. Não é um filme de história em quadrinho. É um filme de ficção científica. Ele precisou disso pra poder convencer o público a assistir esse filme. Porque senão não iam assistir. Porque iam achar que era mais uma bobagem pra criança. E outro mérito do Kevin Fugge foi ter convencido o Hugh Jackman a fazer o papel do Wolverine. Foi ele que levou os quadrinhos lá na mão do Hugh Jackman e falou Lê que esse personagem é muito legal. Você vai gostar de fazer. Então, o cara tá por trás de tudo, realmente. Aí foi passando o tempo, né? Aí teve aí a Marvel Studios e lançando personagens mais... Mais bem adaptados visualmente aos quadrinhos. Mais fiéis aos quadrinhos. E a coisa foi mudando. Os X-Men puderam se... Se dar o luxo de usar roupa pelo menos com amarelo. Lá no First Class. Depois o negócio foi... Antes a roupa do Wolverine tinha linhas... Linhas laranjas. Linhas marrom, né? Depois eles conseguiram fazer o amarelo e preto. Até fazer uniformes realmente com cores distintas. No final do X-Men Apocalipse. Mas depois no Fênix, eles decidiram seguir... No Fênix Negra, eles decidiram seguir de novo com o uniforme amarelo e preto inspirado nos X-Men do Grant Morrison. E os X-Men nunca tiveram uniformes meramente parecidos com o original. Só o Deadpool. É o único mutante que realmente tinha uma roupa igual à dos quadrinhos. E a diferença tá aí. Mas o Colosso do Deadpool também, podemos dizer que sim. Mas não era aquela coisa, né? A roupa do Colosso sempre me intrigou porque quando ele tava em forma humana, ele tinha calça azul. Ele usava uma cirula azul. E quando ele enfriava Colosso, a cirula azul desaparecia. E as coxas dele eram de aço... Como é que é? Aço orgânico. O que acontecia com a cirula? Ela rasgava? Ela esticava e ficava transparente? Na verdade, aquela cirula, ela sopra não aparecer. O Peter Rasputin andando de cueca pra cima e pra baixo. Botava uma cirulinha por baixo e ele não ficava tão ofensivo para os olhares conservadores da família americana. Mas voltando ao assunto. Aí o Wolverine. E o cara pergunta, né? Ele realmente colocou aquele uniforme que aparece na cena cortada alguma vez? Tem alguma imagem, alguma foto dele vestindo aquela roupa que aparece na cena cortada de Wolverine imortal? Tem uma coisa pra gente que a gente possa ver? Assim como o Benedict Cumberbatch chegou a usar a roupa do Homem de Ferro nos Vingadores e a cena foi cortada? Mas tem imagem disso? E ele fala, não. Infelizmente, a gente nunca... Desculpa, a gente nunca colocou a roupa nele. Nunca fizemos uma versão do uniforme. Porque tudo sobre esse personagem eu entendo que afasta ele de qualquer possibilidade de estar usando um uniforme. o nosso Logan não é... não colocaria um uniforme jamais. Ele ia ficar muito diferente do personagem. Mas ele espera que na próxima versão do Wolverine, na Marvel Studios, finalmente a gente consiga ver aquela máscara com orelhas pontudas, com olhos, né? Aquela estilo. porque realmente a Marvel Studios tem mais facilidade para adaptar os uniformes. Eu diria que o James Bangle tem razão. No fim de Wolverine Mortal chegaram a filmar uma cena onde o Logan recebe uma mala com o uniforme do Wolverine e conseguem fazer uma boa, até uma boa conexão com arte japonesa. O Wolverine não era originalmente, mas eles conseguiram transformar o design da roupa do Wolverine em uma coisa meio samurai. e eles tentaram ir para esse caminho de usar uma coisa meio que uma armadura de samurai para fazer conexão com as origens, com o forte impacto que a cultura japonesa teve na formação do Wolverine, certo ponto da vida dele. Mas a cena foi cortada do filme e jamais vimos aquela roupa nem ser usada do Hugh Jackman e agora descobrimos que ele nem vestiu. Não existe nenhum relato, não existe nenhum registro do Hugh Jackman usando o roubo de Wolverine. Se você quer saber como é que ficaria em live action, tem vídeo fan-made com atores usando a roupa do Wolverine. Eu acho que fica até bem decente se o universo todo, é a coisa que eu sempre falo no canal, né? Não adianta o cara estar vestido de Wolverine se o universo inteiro não conspira para isso, não combina. O universo dele todo tem que conspirar para o cara chegar ao ponto de usar o uniforme, que não é o caso de nenhum filme onde a gente vê o Wolverine. Esse é o nosso papo de hoje, obrigado por assistir e a gente volta em breve, hoje a noite tem vídeo, com outro assunto aqui no 4 Coisas. Muito obrigado por assistir, bom almoço para vocês aí e até lá. Tchau!